Os horários dos bares na zona histórica de Viseu vão ser alargados entre quinta e sábado. A medida foi aprovada na última reunião do Executivo Camarário de Viseu. Estamos neste momento a seguir uma estratégia de revitalização do nosso centro histórico, que é o terceiro pilar das nossas opções políticas. Hoje aprovámos dois instrumentos extremamente importantes. Por um lado, a questão dos horários, que tem que ser vista da seguinte maneira, para além do regulamento de horários, que permitirá de domingo a quarta-feira os bares encerrarem às duas da manhã e de quinta a sábado poderem encerrar às quatro da manhã. Há um alargamento do horário. Há um alargamento do horário, nos dias, e uma diminuição dos outros. Portanto, há aqui uma compensação, porque é preciso conciliar aqui o direito às pessoas se divertirem e à atividade económica que estes bares têm, mas também o direito ao descanso. Mas é preciso referir que, em simultâneo, foram adotadas um conjunto de medidas. Designadamente, a videovigilância, que vai avançar para o centro histórico. O reforço do policiamento. Já hoje temos uma brigada permanente no centro histórico. Passaremos a ter, à quinta, sexta e sábado, uma segunda brigada no centro histórico, que será suportada pela autarquia, exatamente para que haja ali uma presença mais forte de fiscalização. Os bares, eles próprios, assumiram que vão avançar com um manual de boas práticas. Portanto, há aqui uma lógica de confiança nos operadores económicos, mas haverá a necessidade de pôr um sonómetro. Portanto, todos os bares vão ter seis meses para colocar um sonómetro, que, no fundo, limita a altura do som e, ao mesmo tempo, faz o registro quando eles saem dessa lógica. O município de Viseu apostava em dar nova vida à zona histórica da cidade. Legenda Adriana Zanotto